Música 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 Quando não houver mais amor Nem mais nada a fazer Nunca é tarde pra lembrar O sol está solto em vocês Um pouco de luz nessa vida Nem você Um pouco de luz nessa vida Um pouco de luz nessa vida Nem você Um pouco de luz nessa vida Oh, 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 oh Oh, 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 oh Pelo brilho da manhã Se você é essa chama Tenho você aqui Música 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 Sem achar saída Minha vida Música 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 Vamos nessa! Rap! Ela não fala comigo, doutor! Quando ele está por perto É um menino tão sabido, doutor! Ele quer modificar o mundo Esse tal de... Rap! 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 Happy Hope Happy Hope Can you go to the last one? I don't know what to be She's a life, she's a life, I'm a life, I'm a life She's a life, she's a life, she's a life Happy Hope Happy Hope Happy She's a baby She's a baby She's a baby Um planeta Um desert Uma morte boa Crazy Crazy That's the only thing that I know Oh Hey 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 O resumo do dia inteiro, quando o sol espira pra passar Lige a rua com a cidade, como o resumo que não rastro E a presidão de... É terror! É terror! É terror! É terror! É terror!